Muito bem, técnico Gustavo Morinigo já está aqui para nos atender, falar a respeito desse resultado importantíssimo, um 2x2, talvez até com algum gostinho de vitória, porque buscar um 2x0 para fazer 2x2 no Atlético aqui na Arena Independência é muito difícil, né Morinigo? Tudo bem, boa noite. Boa noite, sim, acho que o time teve uma recuperação muito boa na segunda etapa, sabíamos que enfrentamos um time que não perdona, hoje, sem desmeritar o que é Mineiro, um grande time, eles tiveram sua cota de aprovechamento e nós, lastimosamente, segundo gol, especialmente, tivemos um acidente e luchamos. Juntamos, começamos a lutar e realmente foi uma... Le damos um valor importante, tendo em conta que estamos jogando de visitante contra um dos melhores times do Brasil e com algumas questões arbitrárias que sigam perjudicando o desempenho nosso. Morinigo, me parece que até quando o Curitiba, no primeiro tempo, sofre os dois gols, estava bem na partida, né, estava conseguindo sair daquela primeira pressão do Atlético Mineiro, estava colocando essa bola no chão, teve a chance até de sair na frente, né, uma belíssima bola do Clayton para o Regis, o time estava bem no jogo, mesmo quando o placar era diverso de 2x0. Sim, estábamos bem, mas, novamente falo, é um time que aprovecha muito bem a situação, um time que sabe jogar corto, que sabe jogar longa, ou as longas, entre líneas, por fora, tem muita diversidade, O qual aprovechou nesse primeiro gol especificamente, mas o que importa hoje é a recuperação que tivemos em um resultado menos 2, a atitude que tivemos também, o jogar, de vir a tratar de jogar, de não trocar nossa mentalidade, nossa maneira de jogar. Tivemos que fazer trocas e as trocas funcionaram, isso é muito importante, realmente suma bastante para o futuro, não deixa de preocupar com algumas questões que estamos errando, mas isso podemos resolver, é muito mais fácil resolver com um resultado assim que perdendo. Até mesmo em cima dessa questão, né, das trocas, mais uma vez, o elenco deu uma resposta positiva, né, hoje, todos os atletas que entraram no decorrer do jogo, no intervalo e no segundo tempo, entraram muito bem, né, a questão emocional também, como é que foi trabalhar, porque sair perdendo, 2x0, com o estádio cheio, tem que ter um controle emocional muito bom para se manter bem ligado no jogo. Sim, o time é bastante maduro nessa parte, a questão emocional, eles acreditaram no que pode fazer, mudamos de pensamento, de mentalidade no segundo tempo, o time entrou de zero, ingressou de zero, para trabalhar um jogo que já tínhamos desventajas, então, repito, parabenizar a os jogadores, a todos os que ingresaram, os que tiveram fora também, não tiveram oportunidade por o empenho que tiveram, contra a torcida, contra um rival forte, contra as decisões que toma o árbitro, que a mim, particularmente, me preocupa, porque não somente nosso jogo, quase todos os jogadores, o arbitragem favorece, de repente, a camisa, e isso não pode acontecer, não pode acontecer, não pode acontecer, havia uma expulsão, ou um manotazo, ou muitas coisas que realmente poderiam perjudicar, nos perjudicaram em certo momento, e só faltou que tire um centro ao árbitro, então, sim, lastimosamente, todos, muito mal até o quarto, nos tratou muito, muito mal, então, tem que revisar isso na CBF, não necessitam esses times de favores, não precisam de favores, são times grandes, e que podem jogar solos, então, essa questão me preocupa, mas, só temos que seguir trabalhando, focados, e já pensando no próximo jogo. Mourinho, é uma coisa, né, talvez pouca gente tenha observado, mas, teve um momento, do primeiro tempo ainda, em que eu vi o técnico do Atlético Mineiro, o Turco Mohamed, olhando para o banco e fazendo o sinal, assim, que o Curitiba estava jogando, né, saindo, jogando e tal, essa característica, isso que você conseguiu colocar no time, independente, se é na Vila Belmiro, e fez isso no domingo passado, se é hoje, aqui na Arena Independência, como é que foi conseguir construir isso, mesmo você, em alguns momentos, tendo dificuldade, ali no Campeonato Paranense, tendo que rodar bastante o elenco, você acha que esse, talvez, tenha sido o maior mérito seu, do grupo, de conseguir fazer esse método do time jogar, mesmo, às vezes, tendo que mexer bastante no time? O mérito sempre é dos jogadores, porque nós podemos ter mil ideias, se eles não estão dispostos a fazer, é difícil, então, sempre damos mérito aos jogadores, e é outra maneira de jogar, não, não, não temos, entramos com 11, são 11 contra 11, temos qualidade, temos interesse, é um time maduro, um time que se sacrifica muito dentro do treinamento e mais nos campos de jogo, uma família que está começando a fortalecerse de o mais profundo, de os acertos e de os erros que temos, de as boas e as malas, então, se vai criando essa conjunção que, que hoje em dia, um pode observar dentro do campo, que um, se joga tudo por o outro, se defende, se cobram, melhoram, nos equivocamos, vamos todos juntos, assumimos as responsabilidades, e isso faz que Timmy vai acreditando no projeto que, que já começou há muito tempo, então, não sei se é vantagem ou não, mas, o Helene Contero está em um compromisso de trabalho, e de que cada um pode, tem que dar o melhor para o time.